O Pedro Lourenço tem anunciado novidades aí, né? Chegou o Cássio, o Caio Jorge, o atacante lá do Dependente Del Valle, e deve anunciar, pelo menos, Lautaro Dias, pelo menos mais dois nomes, pelo menos o que a gente tá ouvindo aí, e acompanhando e apurando, né? Você acha que ainda que o Cruzeiro se reforce com esses três, mais dois nomes, o elenco do Atlético segue superior tecnicamente? Olha, eu falo o seguinte, eu acho que o Cruzeiro... O Atlético completo, não entendo, o Atlético, ele tem um grande elenco, mas tem suas limitações, o Cruzeiro tá tentando chegar no patamar do galo, eu falo de elenco, agora, é aquela coisa assim, ah, contratou isso, contratou o Cruzeiro, mas a gente tem que ver dentro do campo, se esses caras vão render... Tem que virar time, de fato. Tem que virar time, tem que ser, não é... Eu vejo, às vezes, o torcedor tem que estar feliz, realmente, porque o Pedro tá fazendo um grande trabalho, tá mudando de 10 milhões a folha pra 13, vai pra 17, ele falou que em 2025 vai pra 20 milhões, cara, sensacional pro torcedor. Mas o torcedor tem que estar atento que ele vai ter que construir esse time. Você não põe, contrata 10 jogadores e sai jogando. Como aconteceu na Selegalo, né, de 94, que foi uma porcaria. Exatamente. Contrataram grandes jogadores e o negócio não pegou. Não chegamos nem na final do Mineiro. Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Eu falo todo dia do Cruzeiro, porque a gente tem esse programa diário, que é 20 minutos do Galo, 20 minutos do Cruzeiro, eu todo dia tô falando também sobre isso. Eu acho muito legal, eu acho que dá uma grande esperança pro torcedor cruzeirense. E eu acho isso muito legal pro futebol mineiro, o Cruzeiro voltar a crescer, disputar título com o Atlético. O Clássico vai ficar muito mais emocionante, vai ficar muito mais legal. Principalmente também porque essa ideia dele e do presidente do Galo, de colocar novamente as duas torcidas, talvez pra final... É bonito demais, né, isso, duas torcidas, cara. Inclusive pra vencer em campo é maravilhoso, né? É maravilhoso, cara. Eu acho assim, quando a gente fazia esses clássicos, né, de 80 mil pessoas lá no Mineirão, 40 mil pra cada lado, cara, é bacana demais, cara. É outra vibe. É, outra astral. Não tem dúvida. Como é bonito o Mineirão que tá sendo dividida, né? Não é? É, eu acho que tinha que ter punição pra quem tá fazendo coisa errada aí, porque não adianta, os caras vão lá e punem... Ah, a torcida não pode ir com tal roupa. Gente, tem que pegar o cara e trancar fial, né? É, exatamente. Se ele não sabe conviver em sociedade, sinto muito. Exatamente, tem que ter uma coisa mais rígida, né, pra que a coisa volte a funcionar novamente, né, torcedor. Porque a gente sabe que o torcedor, nessa última aí que mataram o cara, não foi nem perto do estádio, foi longe do estádio que eles marcam essas coisas. Então, assim, cara, é uma coisa animalesca isso. Uma coisa... Fala, gente, qual a função disso? Qual o benefício? Você marcar uma briga lá em contagem? Ah, e me desculpa, né, Paulo, o cara que vai pra um lugar desse apenas pra brigar... Não. Ele tá sujeito a passar por qualquer tipo de situação. Por mais que eu entenda a dor de qualquer familiar que venha a chorar depois por uma situação dessa. Mas o cara que tá indo pra lá, pô, não tem que tá lá, né? E eu acho que os pais têm que ter responsabilidade, que você sabe que seu filho tá indo. Exatamente. Você sabe, ele comenta, você vê as redes sociais, os pais têm que ficar atentos quanto a isso. Tirar essa... Por exemplo, o Renan, que você conhece meu filho. Sim, sim. Quando o Renan tinha 10, 11 anos, ele muito atleticano, e aí dentro de casa eu via ele alterando assim, eu falava, ó, menos, menos, tá? Uma coisa é você torcer, outra coisa é você ficar louco aí em casa, que ligava o som alto, blá, blá, blá. Eu falei, não, não precisa disso. Isso não é torcedor, isso é fanatismo. Fanatismo não é uma coisa legal. Você perde razão às vezes. Você perde razão. Então você tem que educar a criança desde cedo, pra que não ocorra essas coisas que a gente vê aí todo dia. Eu falei, não, não precisa disso.